O último evento da PFL em 2021, na quarta-feira, foi estrelado por duas atletas de elite, as bicampeães olímpicas, Kyla Harrison e Clarissa Shields. A judoca já treina há três anos e meio, com dedicação exclusiva para o MMA, enquanto a pugilista treina há só seis meses com o tempo dividido, e por isso elas estão em pontos absolutamente opostos na carreira. Tão opostos que quem sugeriu que a Clarissa seria a grande rival da Kyla na PFL, tem que apanhar com vara de marmelo. Digo isso porque a Kyla mais uma vez sobrou, na final do GP feminino até 70 quilos, não tomou conhecimento da Taylor guardado e encaixou um armlock ainda no segundo round. Segundo torneio e segundo milhão de dólares conquistado pela Kyla, que agora não tem mais contrato com a PFL, está aberta a propostas. O UFC, Bellator e a própria PFL vão apresentar projetos nas próximas semanas e a escolha segundo a própria será das mais difíceis. O drama, meus amigos, é o seguinte, ninguém, pelo menos não no curto, médio prazo, vai pagar o que ela ganha hoje na PFL, porque a bolsa dela por si só já é de seis dígitos, 100 mil dólares para aparecer e mais 25 mil por vitória. Ou seja, ela embolsou 125 mil dólares em todas as lutas do contrato atual, mais um milhão de dólares no final de cada temporada que participou. Se juntarmos 2019 e 2021, considerando que 2020 não teve evento por causa da pandemia, é como se a Kyla tivesse feito 370 mil dólares por cada uma das oito lutas que fez na PFL. Pra vocês terem uma ideia, a bolsa da Amanda Nunes na última rodada contra a Megan Anderson foi 350 mil dólares pra aparecer, mais 100 mil pela vitória e mais ali uma pequena fatia dos pay-per-views. Mas estamos falando sobre a maior lutadora de todos os tempos, que tem 13 anos de estrada, já encabeçou seis pay-per-views do UFC, já nocauteou Ronda Rousey, Crissy Borg e companhia. A chance da Kyla chegar ganhando isso é zero, tanto que o Dana White já disse publicamente que é melhor ela ficar lá pela PFL com lutas mais fáceis. A tradução basicamente é, querida, não vou te pagar o que você tá ganhando e se isso for um problema, talvez você não queira tanto vir para o UFC assim. É um ataque duplo do Dana, que joga a moça contra a opinião pública e ainda atiça a competitividade dela. Porque ele sabe bem que ela quer ser a número 1 e o público só a colocará nesse tipo de pedestal se ela for campeã do UFC. A Kyla já deixou bem claro que a prioridade é ser a melhor do mundo, mas que tipo de desconto no salário ela tá disposta a topar? Lembrando que ela recentemente virou mãe de duas crianças, adotou os sobrinhos depois da morte do pai deles. Será que ela topa ir para o UFC por qualquer preço? Se a distância for muito grande, não é melhor ficar na PFL? Vale lembrar que recentemente a PFL trouxe a Julia Budd, ex-campeã do Bellator, e há um papo de que podem fazer um GP feminino até 66kg em 2022. Será que a possibilidade de estar em dois GPs e concorrer a 2 milhões de dólares não mantém a Kyla por pelo menos mais uma temporada? E se o Bellator não entrar no meio, oferecendo mais que o UFC e ainda por cima uma luta contra a Chris Borg, uma das maiores de todos os tempos? Será que a Kyla não balança? Vamos aguardar. Quanto a Clarissa, ela sentiu o gosto amargo da primeira derrota no MMA contra a mexicana Abigail Montes, de 21 aninhos, que só tinha feito duas lutas em esporte de combate. E se a primeira luta da Clarissa em junho foi preocupante, essa, 4 meses depois, quando esperávamos qualquer tipo de evolução, foi mais preocupante ainda. Curto e grosso, a Clarissa não é uma lutadora de MMA, é uma lutadora de boxe que resolveu entrar ali na jaula. E não estou dizendo isso para ser cruel ou criar polêmica, mas não é uma questão dela estar verde apenas precisando de certa lapidação, é questão dela não ter noções muito básicas. Por exemplo, contra a grade ali no clinch, ela virou o quadril e abriu a base. Ok, mas ela não sabia que tinha que esgrimar a adversária para fazer o volante inverter a posição. A Abigail é o caso de uma moça verde, né? Não estava conseguindo a queda, mas estava tentando, sabia o que estava fazendo. Já a Clarissa não sabia sair dali, né? Tanto que elas ficaram mais de 3 minutos contra a grade ali paradas no primeiro round. Quando a mexicana conseguiu a queda, piorou. A Clarissa não sabia lateralizar. E a fuga de quadril, a saída de quadril, é a base do jiu-jitsu, movimento de primeira semana de aula. Na sequência, a Clarissa não fechou a meia guarda. Quando a Clarissa se deu conta que era só avançar para a montada sem qualquer tipo de impedimento, ela fez isso sem problema. E uma vez na montada, a reação da Clarissa, o instinto dela, foi socar de baixo para cima e não se livrar de uma posição dominante. Se houvessem mais 10 segundos ali, a luta teria sido interrompida. Aliás, deixa eu refrasear aqui para ficar bem claro. Não é nem uma questão de não saber. A Clarissa certamente já foi ensinada a sair o quadril, a fechar a guarda e a esgrimar. O professor de jiu-jitsu dela no Novo México, inclusive, é de nível mundial. Campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, Roberto Tussa. É questão de ainda não ter assimilado, incorporado, absorvido 100% a ponto do movimento ser natural e instintivo no momento de pressão. A Clarissa é faixa branca primeiro grau. E ali, no momento do aperto, deu branco, né? É falta de tempo e repetição. Acontece que o MMA evoluiu muito nos últimos anos e até nesse nível de entrada não dá para ser tão unidimensional assim. Para você ver uma atleta bicampeã olímpica, tricampeã mundial, que se autodenomina a maior lutadora de boxe de todos os tempos, batida por uma menina praticamente estreante. E para deixar bem claro, isso não é uma crítica ao boxe. Se você pegar o Gable Stevenson, campeão olímpico, peso pesado, e botar num cage sem uma aula de jiu-jitsu ou uma aula de boxe, também vai dar errado da mesma forma. O ponto é que enquanto a Clarissa não perder uns bons dois, três aninhos, se dedicando exclusivamente ao MMA, ela só vai manchar o cartel. Porque é bem óbvio que com a tensão dividida entre as modalidades, o processo de aprendizado fica bem mais lento. E entre parênteses, ela vai defender os cinturões dela do boxe no dia 11 de dezembro, ou seja, marcou uma luta de MMA junto com uma luta de boxe. Vamos ver se essa primeira derrota profissional aguça o espírito competitivo dela, lembrando que ela ainda é invicta no boxe e a Clarissa entra de cabeça no MMA em 2022. Porque, claro, com apenas 26 anos e capacidade para nocautear virtualmente qualquer adversária, o potencial dela ainda é enorme. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus de dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí das performances da Clarissa Shields e da Kyla Harrison? Aonde a Kyla Harrison vai parar na opinião de vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like também ajuda o 6 Round a ser propagado pelo YouTube. E o recado, hoje, nessa sexta-feira, 9h15 da noite, tem a live. Eu e o Carrano vamos falar sobre o UFC 267, que rola na manhã de amanhã, na manhã de sábado, né? Então, para não ser muito cedo sábado a live, a gente vai fazer essa sexta-feira, 9h15 da noite. Já deixa aí na sua agenda. E lembrando que também, para virar membro do canal, ajudar a gente a crescer, concorrer às nossas camisas e ter acesso à live dos membros, que vai ser semana que vem, né? A gente reagendou. Considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha última resenha, falei sobre a PFL também, mas focando nos três brasileiros que ficaram milionários e, como com toda essa grana, eles acabaram botando uma pulga na cabeça de lutadores do Belator e do UFC. É só clicar no link aqui do lado para conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.